Oi, eu sou Silmara Souza, sou aqui, moro em Resíduo e Fortaleza, tenho 31 anos, exerço um trabalho direto com a perícia criminal, principalmente de mulheres vítimas de violência, violência sexual, violência doméstica. E vendo essa realidade constante de todos os dias, a gente sabe o quanto é uma violação dos nossos direitos, o quanto essa pele nos tirar do lugar de ser humano e colocar-nos no lugar, mais uma vez, de objeto e ainda abaixo de quem viola os nossos corpos. Essa pele vai afetar principalmente meninas, crianças, que 60% dos casos de violência sexual hoje são com crianças menores de 14 anos. A gente sabe que perceber esses casos, descobrir uma gravidez antes das 22 semanas, nesses casos principalmente, é muito difícil. Já temos as resistências morais dos médicos, as resistências morais do judiciário. e é isso, é só mais uma tentativa de negar a vida das mulheres. Sou Lia Ferreira, coordenadora do movimento Bora Representar, que é um movimento que tem como foco debater o protagonismo das juventudes e das mulheres. E hoje a gente está aqui na Praça do Ferreira, em Fortaleza, no ato contra esse projeto de lei de 1904, que é um projeto de lei misógino, violento, desumano, que busca inclusive penalizar mulheres e meninas vítimas de abuso sexual com uma penalidade maior do que aqueles homens que cometem a violência contra elas. Então nós estamos aqui para dizer que nós não esqueceremos desses deputados e dessas deputadas, inclusive para falar não só fora Lira, mas lembrar também que Daiane do Capitão, que tem seu marido como pré-candidato a prefeito aqui em Fortaleza, André Fernandes, que também é pré-candidato a prefeito aqui na nossa cidade, estão assinando e aprovando esse projeto de lei que é contra a vida de meninas e mulheres. Então nós não esqueceremos disso nem nas eleições municipais desse ano, nem nas eleições de 2026, porque Fortaleza, o Ceará e o Nordeste não dão espaço para fascista e não dão espaço para parlamentares que defendem o encarceramento em massa, principalmente de jovens e mulheres periféricas de baixa renda que não vão ter condição de fazer abortos seguros em clínicas caríssimas. Então hoje Fortaleza fala que é contra o PL 1904 e vamos às ruas e vamos às lutas. O movimento Bora Representar é um movimento que surgiu na Universidade de Fortaleza e hoje a gente está aqui na cidade como um todo fazendo debate com as juventudes, com as mulheres para trazer essas pessoas para dentro das lutas e para buscar transformações sociais nos nossos territórios, nas nossas universidades, nas nossas escolas, nos nossos bairros, então eu lhe convido a participar do movimento Bora Representar o nosso Instagram que é arroba, bora, underline, representar, vem com a gente fazer a diferença na sua cidade e no seu território. Olá, eu sou Raquel Viana, sou coordenadora de mulheres do MNU do Ceará e estamos aqui, nós mulheres do MNU, estamos aqui na Praça do Ferreira nesse dia em protesto contra esse PL, o PL da gravidez infantil e dizer que nós somos radicalmente contrários a esse projeto de lei que de certa forma condena milhares de mulheres e meninas à prisão. Nós sabemos que no Brasil 80% dos casos de violência e de estupro são contra meninas menores de 14 anos e nós acreditamos que esse PL é um grande retrocesso aos direitos das mulheres, aos direitos reprodutivos, é uma demonstração da misoginia contra as mulheres e contra a vida das mulheres, portanto nós estamos aqui para fortalecer essa luta e barrar esse projeto que para nós é uma grande barbárie e um grande retrocesso. Eu sou Rafaela, médica e professora, estamos aqui hoje em defesa da vida das mulheres, das crianças e das adolescentes. Estamos aqui para manifestar a nossa necessidade de dizer para o Congresso Nacional que a vida das mulheres importam, elas valem mais do que a vida dos abusadores e dos estupradores. Nós queremos crer que a sociedade brasileira há de se manifestar contra esta pauta que nos indigna enquanto mulher e enquanto cidadã. Representa o coletivo Rebento e a sociedade de mulheres. Eu me chamo Isadora, eu sou estudante e eu estou aqui no movimento apresentando todas as minhas amigas, mulheres que estão em busca, né? Que não haja um retrocesso nas nossas conquistas, juntas a gente consiga conquistar muito mais nossos direitos. Sou a professora Ana Lúcia, uma jovem de 65 anos e tenho que deixar o meu quase repouso para vir aqui protestar contra o senhor Lira, né? Aquele rapaz da extrema direita que agora quer legalizar o estupro. Mas nós, mulheres, não iremos permitir. Nós entendemos que o nosso corpo é nosso e que nós temos todo o direito de dizer não a essa coisa assim que não há adjetivo. Primeiramente, fora Lira. Um senhor que quer legalizar o estupro. Gente, não existe nada mais abominável do que isso. Ele quer fazer com que nós voltemos a 1900 e lá vai pedrinha. 1800 e lá vai pedrinha. Então assim, estamos aqui na praça protestando contra esse absurdo. Fora Lira, fora toda a corcha. Aqui no Ceará, o senhor André Fernandes e nada mais, nada menos do que a esposa do capitão Wagner, co-autora desse projeto. Então a proposta é não mais pararmos, invadirmos as ruas, as ruas de Fortaleza e do Brasil e dizermos fora Lira, fora Lira em toda a sua corja. Eu sou senhora Garcia, eu sou idealizadora do movimento Cristãos pela Democracia e nós estamos aqui hoje. Porque mesmo eu sendo cristã, discípula de Jesus Cristo, eu não aceito essa PL 1904. Eu não concordo que uma criança que seja estuprada, nós não concordamos com a PL 1904, que vem querer que uma criança seja mãe a partir de um estupro, de ser condenada. As pessoas não estão pensando no quanto de delinquência pode nascer a partir dessa vida, ela vivendo essa pena. Então é um absurdo, né? É. Realmente nós estamos aqui, nesse movimento justo e um movimento legal, revoltadas, indignadas como mulheres, diante dessa situação. Isso não pode acontecer. Aqui, quando eu estava vindo para cá, em casa, me arrumando, eu me lembrei de mulheres que lutaram pela gente lá atrás, que nos deram o direito de voto, que foram a favor da gente, que foram para as ruas. Então, a gente não está aqui só por hoje. Eu sou Bárbara Montezuma, sou da Coordenação de Mulheres, Gênero, Raça, Diversidade e Juventude do SINCEF, Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Ceará. Estamos aqui para nos mobilizar, nos juntar a essa luta, para dizer não a esse PL absurdo 1904 de 2024, que busca criminalizar mais ainda as vítimas, as mulheres e crianças que sofrem estupro nesse país diuturnamente estão sendo ameaçadas de serem presas com uma penalidade maior do que a do estuprador. Então, a gente não pode permitir retrocesso nenhum. Estamos aqui para impedir isso e para continuar lutando. As mulheres do Brasil não vão deixar essa atrocidade passar. Fora Lira! Sou a Zaneide, integrante do Fórum Cearense de Mulheres, do Coletivo de Mulheres Trabalhadoras da CUT. Estamos hoje, no 15 de junho, na luta contra o PL 1904, que é que para o crime de estupro, de aborto, vítima de estupro, ao crime de homicídio. É uma realidade das mulheres no Brasil. São mais de 24 milhões de crianças que todos os dias são cometidas pela violência sexual e o estupro, uma gravidez proveniente do estupro não é uma gravidez normal. Criança não é mãe, o estuprador não é pai e nós não podemos admitir que os fascistas, os marxistas, os misóginos, os deputados, a bancada evangélica, que não tem nada a ver com religião, mas sim sobre a aposta do corpo das mulheres, possam definir as vidas das mulheres no Brasil. Somos contra o PL 1904, somos contra a bancada evangélica, somos contra essa bancada de deputados deputados federais e senadores que votaram a favor e poderão votar a favor desse projeto e prejudicar a vida de milhões de mulheres. As mulheres têm direito a ter uma vida digna de liberdade e também têm direito a lutar contra esse tipo de crime indiano do que é o estupro no Brasil. Eu falo com muita emoção porque há quantos anos nós mulheres buscamos um espaço para construir uma solidariedade e a sociedade do processo, do tesão e da emocipação e não essa sociedade machista, capitalista, tradicional, que quer fazer das nossas meninas bagaço. Gente, a companheira Rosa Fonseca ainda era viva quando nós fomos para a faculdade de Direito discutir essa questão e eu ia lá e vinha cá e a Rosa disse Maria, tu tá com medo de perder os votos da igreja. Eu disse não, eu estou tentando resolver a minha emoção porque já tinha perdido dois filhos e portanto eu sei o que é ter que fazer um amor. No entanto, minha gente, quando eu cheguei no Lagambá, uma senhora com oito filhos perdia um deles e na saída a criança que ficou disse Mãe, amanhã um pedaço do pão é maior, né? E eu disse, se essa mulher precisasse fazer um aborto, eu estaria aqui ao lado dela, não só na defesa das mulheres, mas na defesa das crianças, que somos nós que lutamos. A companheira Zélia Frank era anarquista e quando nós chegamos lá em São Paulo na defesa da amnistia contra os prisioneiros torturadores, esses machos que nós não pudemos aceitar. Não estou falando dos que estão aqui porque são específicos. Não estou falando dos que estão aqui porque são específicos. Acabou a mulher do ânimo da solidariedade. E naquele momento, havia um debate sobre aborto promovido pelo Orpo Maior lá em São Paulo. E a Zulaê Cobra, uma cobra, disse assim, os juízes estavam lá querendo penalizar nós, mulheres. A Zulaê Cobra olhou muito detetivamente para cada um daqueles que a disse agora. Senhores juízes, tragam para o bando do réu a sua mulher, a sua amante, a sua empregada, que com certeza você já ajudou a fazer um aborto. A Zulaê Cobra é importante. Não podemos aceitar isso com a grisinha. Se nós mulheres mostramos que temos valor, não podemos aceitar a hora que desistam pela nossa vida, pela nossa dignidade e pelo nosso amor. Não queremos churubador. Não queremos churubador. Queremos meninas vivas. Mulheres livres. Queridos, queridos, acreditam-nos a ser um aborto. Há uma violência. Há um aborto. Há um aborto. Portanto, em nome da União das Mulheres Cearense e do Fície Radical, sumamos-nos a todas e todos vocês e todos vocês, para dizer, abaixo o capitalismo, o patria-carrizo. É um horror que destrói a vida, a natureza e o amor Vamos todos! É um horror que destrói a vida, a natureza e o amor A América Latina vai ser toda feminista, que cuida, que cuida, que cuida seu machista A América Latina vai ser toda feminista O que é a América Latina vai ser toda feminista, que derrubou o Lula, vai derrubar o Lula É um horror que destrói a vida, a gente morre na rua, a gente morre na rua, a gente morre na rua A minha pele feminista segue muito comigo E nós estamos aqui para dizer que nós não vamos aceitar Reconsegar esse pouco por causa do amor, por causa do nosso país Nós estamos aqui para dizer que nós queremos afirmar a vida Que nós queremos afirmar o Lula, que nós queremos afirmar o Lula É inaceitável que a gente tenha sido moleque no Congresso Que diga que a gente tenha vida, mas não se importa por causa das nossas meninas e mulheres Que são desculpadas, que morrem e que são obrigadas Porque eles estão não sendo relatados, são muito criminosos Elas seguiam o Lula, que é estudo de um estupro Isso é muito beléfico, isso é muito beléfico Isso é muito beléfico, nós estamos na rua para dizer que nós queremos É o Lula fora, assim como o Cunha e todos aqueles que têm que fazer a nossa voz Os coletivos feministas, porque o momento é grave É grave, mas há uma linda reação nas ruas das mulheres desse país Não bastasse haver um ataque nesse momento contra os direitos sociais Contra a moradia, contra a educação Que fez com que professoras, técnicos administrativos Tivessem que se levantar na maior greve federal da educação Nos últimos anos nesse país Agora eles querem mais uma vez criminalizar as mulheres Porque nesse país nós elegimos Lula, mas nós não derrotamos a extrema direita ainda Pessoal, pode andar, tá? Que o carro de som vai andar Então é muito importante seguir naquela que é a principal luta para nós É derrotar, é esmagar o fascismo no Brasil e na América Latina Nós precisamos, nas ruas, derrotar na pele do suprador Porque criança não é mãe, isso não sabe nem é mãe E eles dizem defender a família, mas na massa já caiu E eles dizem defender a família, mas na minha salvação Com a vida, meu senhor Assistiria tá assim, não sai nem nada Pra isso que crianças não tem nada Para isso que você já vai ter uma aventura E eles desejarem óculos Não tem nada Obrigado. Obrigado. Se cuida, se cuida, seu machista, a América Latina vai ser toda feminista. Queria pedir uma grande vaia cearense para o Lira. O Lira não vai mandar no corpo das mulheres e das pessoas que gestam. Esse projeto é um grande acordo misógino, racista e classista que quer condenar milhares de mulheres e meninas, principalmente negras e pobres, a prisão e a morte. Por isso nós nos colocamos radicalmente contrários a esse projeto. E seguiremos em luta nas ruas até que ele seja derrotado. É pela vida das mulheres, direito ao nosso corpo, legalizar o aborto. Fora a Lira! 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 For O que a gente pode fazer do ponto de vista da ciência e da ética para reduzir o número de mulheres que abortam, de crianças que precisam abortar, de pessoas com útero que sofrem violência e que também abortam? O que a ciência tem para dizer para a gente e o quanto o negacionismo nos mata? O negacionismo da ciência matou 700 mil pessoas na pandemia. O negacionismo da ciência fez existir um movimento antivacina e trouxe de volta com outro luxo no nosso país. E o movimento negacionista está nesse momento querendo transformar o nosso futuro na Idade Média. A ciência já respondeu essa questão. A única política pública que reduz aborto é a descriminalização ou a legação dele. É a responsabilização do Estado. Então nesse momento a gente está lutando por 1940 para que a gente não retrocesse nesse tempo. Mas a gente tem que lutar por muito mais. A gente tem que lutar pelo direito à escolha dos nossos corpos. E vocês estão aqui que olham para mim e dizem não. O cristão não é para estar aqui. É para estar aqui sim. É para estar aqui sim. Eu sou cristã e eu luto pela vida como Jesus lutou. Eu luto pelo amor, pelo perdão, pela comunhão. Certo? E eu tenho igreja, eu congrego e eu não vou aqui para defender fascista. Eu estou aqui para lutar junto com vocês. Movimento cristão para a democracia. Meu nome é Tô, eu sou Tânia do Pilar, eu sou do Boletim do Pajéu. E para quem está na rua desavisado, eu vou dizer para vocês por que a gente está aqui. A gente está aqui para mostrar a nossa intimidade e nojo em relação ao projeto de lei que foi gravado a minha... A gente pediu isso na Câmara que a pena máxima para uma pessoa que aborta será duas vezes maior que a pena máxima para um estuprador. Dito isso, meus companheiros, eu estou querendo enganar essa hoje. As pessoas que gestam, mulheres cis, pessoas tão masculinas, pessoas não binárias e homens tão, meus companheiros. Nós já somos comumente privados de direitos básicos, como direito a emprego, direito a moradia, direitos de viver, direitos de reconhecimento, como sujeitos providos de qualquer direito. Qualquer direito removido das mulheres afecta a nós primeiro, nós e as nossas companheiras indígenas, nossas companheiras negras, nossas companheiras pobres, serotéricas e do campo. Essa Câmara dos Deputados serve a uma agenda fundamentalista e imperialista, que não é uma agenda nacional, é uma agenda internacional de atenção da extrema-direita. A exemplo do governo do Mineiro, hoje na Argentina, a exemplo do retorno de Donald Trump nos Estados Unidos, que é um país que já está nesse processo de criminalizar o abanço em todos os seus estados. E hoje está tentando passar três e três e três anos a um dos funcionários. A meta do governo da Câmara dos Deputados estão repetindo aos péssimos parlados. A Câmara dos Deputados estão repetindo aos péssimos parlados. O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL